Kiyoshi Takahashi quer levar o relacionamento a outro patamar, será que Sakura aceitará de ser sua namorada? Kiyoshi está sentindo uma mágoa enorme devido a rejeição de Sakura, ele achou que tivesse uma conexão maior. Nossa! Oi, e essa é a ProBerry, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Desafio Lixo Luxo Materno e a Sakura está muito feliz, mas ela está, antes de tudo, paqueradora. Pois é, o encontro foi umas maravilhas, a mulher não consegue parar de pensar no boy. Então vai deixando o like aí, se inscreve no canal e se você está procurando por promoções do The Sims 4, não esquece de checar a descrição. Inclusive o The Sims 4 Tomando as Rédias está saindo de 209 por 165 reais, então checa aqui a descrição e tem outras expansões também em promoção. Bora lá, gente! Hoje eu pensei, vamos focar na Sayuri, porque nos últimos dias eu estava falhando como mãe. E também o importante dizer é que eu não reformei a casa, por quê? Porque eu não tive tempo no final de semana e não rolou, então estou pensando em sábado fazer uma live e a gente reformar essa casa inteira. Aí quero saber a opinião de vocês, beleza? Mas infelizmente eu não consegui, mas pelo menos estamos móveis, em breve vai estar muito bonita. E eu estou pensando em hoje ser o último dia da Sayuri, último dia da Sayuri, gente, da Sayuri bebê. Quero saber a opinião de vocês, esse episódio ela ainda vai ser bebê, mas no próximo já ela não vai ser. Ela completou tudo lá do que a gente tinha feito para ela ser uma criança, das aspirações que a gente precisava. Então falta um pouquinho de movimento, como ela está bom, vamos tacar ela no tablet. É isso aqui. E assim, a gente alcançou todas as habilidades, resumindo, né? Que eu falei bem mal. E agora, deixa eu ver, acho que ela está com um pouquinho de fome. Eu vou fazer ela comer. Deixa eu pegar as sobras aqui. Vamos fazer ela comer um pouquinho. Que eu acho que é isso. Cadê a Lulia? Eu estava pensando em adotar o Zeca, lembram? Só que eu ainda não tenho certeza. E aí a mulher está vindo aqui embaixo, cuidar dos bagulhos. Nada nasceu ainda, né? Temos 24 horas para apagar as contas, vamos ver quanto que deu. Não sei quanto que deu. Eles cortaram já, meu Deus, mas já... Eita, cortaram, mas tudo bem. Tá, quanto que deu ali? Opa, 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 cliquei no errado. 4 mil simoleons, tá de brincadeira. 4 mil simoleons, essa casa nem é tão grande para ser tudo isso. Poxa, eu vou até deixar no meu inventário os... Por que ela está assim? Ela precisa ir no médico, mas não tem como ir no médico. Não deixe, meus amigos, sinto muito. Perfume de gambada. Estar perto de um animal borrifado por gambá. Um animal próximo foi borrifado por um gambá. Ai, por isso que ele está assim. Lulia, acorda. Por isso que a Lulia está assim, no caso. Vamos dar banho na Lulia, porque episódio passado ela já estava podre. Mudar banho na Lulia. Sai, Lulia, como que está aí? Falta pouquinho, gente. Falta pouco, pouco, pouco. Muito pouco. Já foi apagada a luz, né? Apaga a luz. E falta muito pouco para alcançar o nível 5 em movimento. Olha só. Alcançou! Opa! Pensamento, vamos lá. Falta pouco para 4. Pensamento... Será que é esse? Esse aqui, jogar forma sim. Fica mais um pouquinho aí até a gente dar banho na Lulia, que ela já está com um pouquinho de fome. Aí a gente coloca ela no cadeirão, dá comidinha. Quero focar hoje na Sayuri, gente. Quero ter o foco nela. Eu estava pensando em me ir aqui no parque com a Sayuri, mas aí eu continuei pensando. Não tem nada para fazer aqui com a Sayuri. Talvez levar um brinquedinho, deixar ela no chão, fazer um churrasquinho e tal. Mas, tirando isso, não tem nada para fazer, né? Então, acho que eu nem vou alimentar ela e vou alimentar ela ali no parque para ter alguma coisa para fazer. Porque eu acho que não tem nada que ela possa fazer. Ali não tem nenhum brinquedo, assim, de bebê, né? Talvez a gente possa colocar. Não sei. Gente, ela é muito fofa. Ah, e eu estava pensando que daí, se a gente envelhecer já a Sayuri no episódio que vem, daqui uns dois episódios já envelhecer a Sakura, sabe? Ela virar adulta, tipo, 30 anos. Eu acho que é isso. O que vocês acham? Eu acho que no The Sims adulta, né? É 30 anos. É, né? E já vem adulta dos 18 aos 29. É isso? Não sei. Não sei. Vamos ver aí. Será que tem comidinha para Lulia? Tem. Olha quem está aqui. Nossa, ele é muito apaixonadinho. Eu gostei. Olá, tudo bem? Então, conversar sobre o casamento ainda não. Já entrou... Nossa. Ok, então. Gente, já chegou entrando aqui. Nossa Senhora. Nossa. Opa, opa. Estou nervosa. Estou nervosa. Amigável. Olá, tudo bem? Compartilhar segredo. Vamos compartilhar segredo. E vamos falar para ele que ela gosta dele. Tipo, ela vai falar, eu tenho um segredo para você. Eu gosto muito de você. Confessar a atração. Olha aqui. E vamos declarar o amor. Mas vamos levar esse declarar o amor não como, nossa, ela ama ele já. Mas como, tipo assim, nossa, eu gostei muito de você e estou totalmente apaixonada. Mas não ainda que ele é o amor da life dela, né? E eu vejo aí gente chorando por conta do Yuri. Mas a maioria até que aprovou, assim, seguir em frente. Porque, cara, a Sakura fez uma burrada que... Vamos falar a verdade? É difícil aguentar, né, gente? Me digam vocês se a pessoa fizesse isso com você. Você voltaria com a pessoa? Tem que ser um amor, assim, indestrutível. Meu Deus, Luli, não. Por que você faz isso comigo, Luli? Acabei de tirar banho, Luli. A Luli está muito igual ao cachorro da vida real. Não aguento. Tá, ela continua aqui. E chegou ao nível 4. Vou deixar ela aqui continuando. E... Sakura. Como está aí com o boy? Bom, está indo o negócio. Vou convidar ele pra ir junto no parque, né? Por que não? Por que não ir ao parque juntinhos? E aí, será que vai começar fofocas? Porque aqui o povo gosta de uma fofoca, né? Então, será que vai começar fofoca? Será que o Yuri vai... Inclusive, eu tenho que baixar o mod. Eu preciso lembrar agora. Porque eu acho que já atualizou, né? Agora que passou uns dias. Já atualizou o mod. Pra poder levar... Pra Sayuri poder ir com o Yuri, né? Pra ela poder ir lá passar um tempinho na casa do pai. Então, meus amigos. Próximo episódio aí a gente manda. Sei lá. Não sei. Ai, gente. Eu não aguento. Essa roupinha é muito fofa. Só que ela tá com pirulitinho que eu coloquei pra tirar foto. Eu esqueci de tirar. Deixa eu só colocar, então... Esse aqui, ó. Não. Olha só. Olha isso. A mochilinha, gente. Não aguento. É muito fofa, né? Ai, que fofura. Eu falei que ia trazer um brinquedo, mas nem trouxe, né? Será que dá pra colocar? Tinha que dar pro adulto brincar com a criança, né? Seria bem legal. Eu acho que eu vou colocar... Vou ver um brinquedo aqui de bebê. De criança não, gente. De bebê. Eu sempre falo criança, mas acho que vocês conseguem entender. Será que assim não combina? Esse aqui, eu acho que combina, né? Não sei. Achei meio vibes. Olha só. Vermelhinho. Só dá uma diminuidinha assim pra ficar aqui no cantinho. Acho que combina. Deixa eu ver outro aqui. Dadinho? Acho que não, né? Esse não. Aqui fora, acho que não faz muito sentido. Mas, aquelas piscinas lá, sabem? Onde que tá? Ó, isso daqui seria legal. Ai, onde que fica as piscinas? Será que é aqui? Sabem aquelas piscinas, né? Que vieram com o kit. Mas não é aqui, eu acho. É aqui, ó. Acho que fica legal um desse aqui, ó. Um assim, vermelho. Deixa eu só tirar aqui. Vou tirar essas mesas aqui. Ai, acho que isso daqui bebê não consegue, né, gente? Então vou colocar... Será? Ai, acho que... Pera, acho que eu encontrei um lugar melhor. Apaga aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Vamos ver. Eu acho que é assim, ó. Deixar de ladinho, assim. Eu acho que ficaria mais bonito assim, né? Mas acho que de ladinho vai ficar mais funcional. Vai ter mais chance de ser funcional. O problema é que esse plásticozão me irrita, viu? Mas não faz... É, não tem vermelho. Então vou deixar preto. Acho que vai ficar legal. Pronto, agora temos brinquedinho pra Sayuri. Sayuri, vem aqui brincar. Vem brincar bastante. Enquanto... Ah, que droga. Tá chovendo. Poxa. E eles ali só... Paqueração. Uma atrás da outra, né? Ai, dá pra pedir pra ser namorado já. Não, mas a gente não vai. Vamos elogiar a aparência. E a gente vai fazer uma comidinha. Tem pra fazer comidinha? Não tem. Ah, produção. É isso mesmo? Sayuri, você não consegue? Ela tá triste porque ela se molhou. Gente, produção. Meu Deus, o Lube sim aqui. Aqui, ó, gente. Meu Deus, na minha cara. Eu vou grelhar. Hum, deixa eu ver. Chile, três irmãs. E ela tá triste porque ela tá se molhando. Sorry, Sayuri. Eu sei que é horrível. Ai, não. Vai ficar muito fofo ela aqui. Dia da criança. Meu Deus do céu. Focando no bebê, né? Na diversão do bebê e tudo mais. Queria comprar uma comidinha pra ela. Um sorvetinho. Ai, que fofa a carinha dela de assustada. Enquanto isso, ela vai fazendo a comida que a Sayuri tá com fome, né? E aí a Sayuri vem pegar a comidinha depois. A gente poderia ficar ali dentro, mas acho que eu vou ficar aqui embaixo porque tem esse negócio aqui. Eu queria comprar essa comidinha depois pra Sayuri, sabe? Que dá pra comprar uns negocinhos bem bonitinhos. Não sei se vai aparecer. Ó, esse dango tricolor é bem fofinho. Eu queria, né? Mulher. Nossa, ela colocou no chão a comida, pelo amor de Deus, mulher. Venha, Sayuri. Chega de brincar. Venha até aqui. Sente-se aqui. Vamos nos sentar em conjunto. Sentar. Não, não dá pra sentar em conjunto, não. Oxa, eu não consigo? Ai, ela não consegue sentar aqui, não. Não, né? Ai, sai daqui. Ai, não. Não queremos conversar com o lobo. Quem que é? O Dom Notário? Não, é o Hideki. Eu achei que era o Kaique, inclusive nosso amigo, né? Abandonamos os nossos amigos antigos. Mas é tudo por uma ótima causa, não é mesmo? Como é o nome dele? Kiyoshi, né? Kiyoshi. Falaram que ele tem uns olhinhos vesgos. Eu quero ver aqui. Olha aqui pra nós, que a gente quer ver. Não deu pra ver. Ai, ela sentando ali no chão. Pega aqui um pratinho, amiga. Não, não, não. Senta aí, senta aí. E não para de chover, hein? Claro, é aquela chuvinha assim que parece uma garoinha, digamos assim. Mas não... Ai, a Sakura toda desengonçada na frente do crush. Amiga, se você... Não sente-se aí. Sente-se aqui, ó. Com a sua filha. Não, não sente-se aqui. Isso, isso, linda. Aqui, ó. Ah, ela pegou o prato. Eu achei que ela não tinha pegado. Já tava ficando estresseida. Cadê o prato, minha linda? Não pegou porcaria nenhuma. Meu Deus. Cara, você é irritante. Você é irritante. Eu não sei onde que ela enfou o prato. Tudo bem. Tá com a filha. Enfim. Era isso que eu queria. Era apenas isso. Vou alegrar o dia. Ah, você é muito fofa, Sayuri. Ela ficou um bebê muito fofo. Não ficou? Esse cabelinho é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu tô devendo pra vocês o download dela, né? Então, antes de crescer, eu vou ter que lembrar de salvar ela e tal. Pra colocar. Eu vou aleijar ela. Quero deixar ela bem feliz. Ei, só bem que você fez amizade com o Kiyoshi Takahashi. Ele é muito legal. Será que o Tetsuo é filho dele? Tipo, mandou ele. Então tá, né? Reclamações. Não, histórias. Contar uma história. Gente, você não aguenta. Ela é muito fofa. Só que ela tá triste por conta da chuva. Ai, vontade de tirar. Porque uma criança ficaria muito feliz de brincar na chuva. De ficar na chuva, não ficaria? Eita, dá pra entrar aqui. O povo, mas são safados. Acho que é uma piscina aqui, não é? Um lago, né? Não sei. Ou é um lago e dá pra ficar ali. Nossa, criança, gente. Eu quero que... Olá, tudo bem? A Sayuri converse com as crianças. Eita, barulho aqui dos vizinhos. Desculpa. Eu quero que a Sayuri converse com as crianças. Sei lá, pra conhecer quando ela vira uma... Uma adulta, não. Uma criança, realmente. Ela já tem uns conhecidos, né? Vocês não acham isso? Vou deixar ela meio livre agora. Kiyoshi Takahashi quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que Sakura aceitará de ser sua namorada? Claro. Gente! Nossa! Vamos colocar inveja nesse povo. Takah uma beijoca. Cadê? Beijar na chuva. Nossa, que romântico. Que româ... Nossa, mas se agarraram na frente de todo mundo. Era só um selinho, assim. Tipo, uma coisa bem... Oh, menina. Eu quero conversar com você, por favor. Ah, essa daí parou. A outra desgraçada não parou. Eu ia falar vaca. Coitada da criança. Tá chegando criança. Tá chegando criança. Opa, criançada. Era você? Era isso que eu queria. Eu quero uns amiguinhos. Porque daqui a pouco eu vou crescer. Eu quero teu amiguinho. Oxi. Vem pra cá. Uns ali já foi no brinquedo. Não vai dar pra conversar. Gente! Não! Olha a gintinha dela. Não! Ela é muito linda. Eu não aguento. Eu não tô preparada pra ela crescer. Eu não quero que ela cresça, gente. Acho que é assim que as mães se sentem, né? Oh, sentimento de querido. Você torna o meu dia muito melhor. Agradeço por me fazer sorrir. Caramba! Tipo assim. Nossa. Assim. Só chegou a The Way e aconteceu isso. Será que todas as crianças acontecem isso? Eu não sei. Não vai embora, não. Quero conversar com você, querida. E tem ainda de cabelo vermelho que eu não sei onde que a gata tá. Mas ela está em algum lugar. Essa daqui tá indo embora, infelizmente. Eu não vou conseguir conversar com ela. Nê, mas não faz mal. Ó, a gente conversou com o Tetsu. E realmente foi uma ligação da Nanami com a Sayuri. Então, ó. O que que tá acontecendo? Acho que é o celular, gente. O bug do celular. E o que que eu ia falar? Eu acho que foi uma ligação ali. Talvez elas sejam muito melhores amigas. E eu vou até cancelar o crescimento dela. Porque eu quero próximas, assim. Por que que ela tá triste? Perigo estranho. Se socializar com estranho. Alerta a pessoa nova. Alerta a pessoa nova. Rápido. Preciso me esconder atrás de uma perna. E olha, a Sakura tá muito feliz. Compartilhando amor. De estilo de vida solteira feliz em conflito com o traço. Sakura agora tem alguém para compartilhar oficialmente o amor. Agora ela não pode mais pensar apenas em si mesma. Mas isso é bom. Temos últimos pensamentos da Sakura. Ela queria um boyzinho, entendeu? Então eu acho super certo ela tá sentindo isso. Mesmo pelo traço, sabe? Eu andei pensando muito e queria saber se você gostaria de morar junto comigo. Já. Agora eu quero votação aí. Eu quero votação. Ignorem os barulhos de fundo. Gente, se a gente chamou o Kiyoshi morar com a gente. Ou espera mais um pouco. Eu vou colocar que não é hora certa. Mas aí eu posso adicionar depois. Será que a gente adiciona eles? Sentimentos de Kiyoshi sobre Sakura. Falta de... Hã? Só porque ela disse não. Kiyoshi está sentindo uma mágoa enorme devido a rejeição de Sakura. Ele achou que tivesse uma conexão maior. Poxa, mas a gente namorou dois dias. Você já quer morar junto? Acho que é um exagero. Será que Sakura decepcionou Kiyoshi por discordar com a mudança? Amigo... Amigo... Calma. Vou me desculpar. Falar, olha, eu acho que a gente se conectou aí rapidamente. Mas não é a hora. A gente precisa se conhecer um pouquinho mais. Temos nossas responsabilidades. E eu ainda sou muito... Tenho uma instabilidade financeira muito grande. Então, assim, me desculpa. Eu te amo. Mas... Espero que você não fique bravo comigo. E é isso. Vai te catar, menina. Se você não gostou, vai embora também. A gente queria outro gatão pra ela. A criança tá aqui, ó. Conversando com as crianças. Que fofo. Você não dá pra brincar? Ai, conversar com estranho. Bater, vou conversar. Você... Eles ficam pegando as coisas e ficou gigante. Socorro. Essa menina tá tristinha. Ela vazou, gente. Mas eu gostei. Ela vai ser nossa amiga, hein? Tu vai ser nossa amiga. Não quero nem saber. E ó, ela também teve sentimento adquirido pelo Ren. Acho que é assim, né? Legal. E ele tá triste também. Porque... Ah, esse povo tá triste por conta da chuva. É por isso, pessoal. Eles tão tristes. Essas crianças tudo depressiva aí. Fiquei até estranhando. Olha, foi proveitoso até o parque. Eu vou brincar um pouquinho. Não acredito que as crianças já fizeram isso com a casinha. Poxa, eu queria que a Sayuri brincasse. Queria que a Sakura fosse lá brincar um pouquinho, sabe? Ah, fiquei triste. Poxa, e a Sakura já tá com sono. Sakura do céu. Reage, mulher. Reage. Cinco e meia da tarde, garota. Jesus Christ. Pronto. Agora eu vou brincar de boneca com a Sayuri. Prontinho. Vem, Sayuri. Para de conversar aí com esses estranhos. Vem aqui. Gente, o que hoje ficou magoado real? Eu fiquei, tipo, triste. Só que realmente não é a hora. Seria legal, nossa, seria uma baita ajuda ter alguém já. Mas, ah, ele já perdeu o sentimento, graças a Deus. A Sakura ainda tem esse sentimento de rejeição, né? Que ela tá se sentindo meio culpada por ter rejeitado e tudo mais. Mas ele já, tipo, depois que ela explicou que seria muito rápido, ele meio que entendeu, né? Então é isso. Ele tá vindo aqui conversar. Sayuri, cadê você? Meu Deus do céu. Vamos, 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 que a gente precisa ir embora. Minha, sai daqui. Eu gosto de você. Você foi lá na minha festa. Não foi ela que foi na minha festa, não. Mas dá licença. Dá licença. Não é com você que eu quero brincar com a minha filha. Sai daí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Traição na minha cara. Gente, eu vou checar. É o MC Command Center. É a desgraça do MC Command Center que não aceita ser monogâmico. Ou é os paves. Eu tô vendo todo mundo ser romântico. Não é só... Não é só eles, tá? Eu já vi várias pessoas sendo românticas, casadas, inclusive. É a desgraça do MC Command Center que eu tenho que configurar de novo. Só que eu nem lembro. Ai, gente. Vamos passar pano ou não vamos? Porque isso já aconteceu em todas as minhas séries. Eu não aguento mais. Eu só queria um amor perfeito, sabe? Eu não aguento mais. E aí? Vem aqui brincar, Sayurizinha. Vem, vem, vem. Não consegue? Isso, saiu o povo aqui. Vem, vem. Não consegue, gente. Vamos pra casa, então. Só que eu vou pra casa porque eu tô curiosa. Esse pave aí, gente. Esse pave. Ai, que linda pegando a Sayuri pra ir pra casa. Não aguento. Gente, vou tirar. Eu sei que tirava fotinho. Ah, socorro. E vocês viram que ela não ficou magoada, né? Tipo, ela viu ali. Ela viu. E ela não ficou magoada? Não ficou com ciúmes? Não deu um sentimento? Então, será que não é um pave? Será que não é a configuração do MC Command Center? Então, né? Vamos ver aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Gente, eu acho que eu vou fingir que não aconteceu porque eu já vi várias pessoas que isso tava acontecendo, né? Sabe? Pela cidade eu acabei vendo. Até umas eu comentava e falava, ah, seu safado, você é casado. Mas deixa eu ver aqui. Os paves, eu acho que tem que fazer o testing shit through. Cadê o negócio? Aqui, ó. Hum, cadê? Aqui, ó. Rejeitar instantaneamente. Amor livre. Era isso, gente. Eu sabia que tava todo mundo... Só que nem como ela não tava namorando. Fiquei, ah, deixa aí o povo ficar aí se pegando. Mas é o amor livre. Então, eu vou rejeitar essa desgranha. Não, aqui a gente vai querer uma monogamia mesmo. Muito obrigada. Então, por isso que ela não ficou brava, né, pessoal? Por conta do pave. E também já vou tirar o pave. Esse aqui é o suporte técnico? Não, não. Acho que não. Sei lá. Enfim. Mas foi isso, gente. Era o pave. Então, vamos passar pano, tá? Eu sei que foi chocante, mas vamos passar pano. Eu vou colocar ela aqui, dar comidinha pra Sayuri. Dar bebida. Eu nunca dou bebida. Vou dar suco de maçã. Acho que ela vai gostar. Que criança não gostaria de tomar um suco de maçã? Mas, gente, não dá. Ela é muito fofa. Eu não tô pronta pra crescer ela no episódio que vem. Vocês estão prontos? Eu não tô. Eu não sei se eu cresço no episódio que vem ou semana que vem. O que vocês acham? Me contem aqui. Eu quero saber a opinião de vocês sobre. A Sakura tá com muito, muito sono. Eu queria que ela, tipo, se divertisse mais um pouquinho com a Sayuri, sabe? Mas ela tá com muito sono, então... Tava pensando em tirar uma soneca enquanto a Sayuri tá tomando aqui o leitinho dela. Leite não, um suquinho. Tira um cochilo e ela vai tomar aqui. A gente fica acompanhando ela. Pra vocês divertirem mais um pouquinho só, fazerem mais umas brincadeirinhas, eu queria, sabe? Pra curtir mais esse momento. Dia da Sayuri. Realmente, o episódio é esse. Dia da Sayuri. Ai, parece que ela ficou triste do nada. Ficou séria. Ficou séria. Ah, ela tá animada. Nossa. Ah, ela tá usando a fraldinha. Ai, eu queria usar o troninho, né? Falei pra vocês que eu queria o troninho. Eu acho que eu vou... Eu vou esperar mais um pouquinho pra envelhecer ela, pessoal. Só mais um tiquinho. Só mais um pouquinho. Porque eu sei que vocês querem que ela cresça logo. Tá na hora, eu acho, né? Já foram uns quatro episódios da Sayuri bebê. Calma, calma. A gente vai dar um jeito nisso. A gente vai... Só mais um pouquinho. E eu tô pensando... Eu tenho muitas fotos da Sayuri bebê. Vou deixar pela casa, sim. Mas, enfim, talvez seja até bom eu envelhecer ela antes da reforma da casa. Porque eu ia já reformar o quarto dela pensando nela como criança, né? Talvez seja melhor isso. Tirar várias fotinhos dela. Pena que eu não tirei aí nas outras... Antes, né? Nas outras fases. Muito. Na fase de bebê de colo. Já tomou aí o suquinho. Então, fica aí um tiquinho. Eu queria ensinar ela a usar o troninho. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho, assim. Colocar a Sayuri e usar o troninho. Deixa eu ver que nível que ela tá de troninho. Ela está nível 2 ainda, gente. Poxa. Então, vai demorar. A gente precisa de mais um pouquinho aqui, ó. Então, é. Realmente tá muito, muito baixo. Teria que ficar maior. Bem que podia ter no tablet. Como usar o troninho? Aí, aprender super rápido. Aquelas. Nossa, eu tô cheia de coisa que eu preciso plantar, vender e tal. Mas ainda não é minha preocupação, tá, pessoal? Porque eu vou aumentar a plantação lá embaixo e tudo mais. Eu não aguento esse carinho que eles fazem nos troninhos. É muito fofo. Esse cabelinho ficou muito bonito. Eu tô devendo pra vocês de quem é, mas é da Daily Life Cinza. Alguma coisa. Aquela que faz aqueles cabelos que não é totalmente alfa, mas também não é super maxis match, sabe? E que alguns cabelos dela têm raiz, assim, diferente. E também ela fez conversões de cabelo da Barbie. Fez cabelo da Barbie. Então, quem sabe aí, comenta aí que daí eu falo pro pessoal. Mas é dessa criadora aí. Muito lindo esse cabelo, adorei. Aí, usou! Arrasou, Sayuri! Vamos ensinar mais um pouquinho? Vai, mais um pouquinho, Sayuri. Só mais um tiquinho. Só que ela tá com muito sono. Só que ela tá animada ao mesmo tempo. Talvez eu dê um banho nela, sabe? Porque ela tá um pouquinho suja. Só que a Sakura também não tá nada bem, gente. Eu tô louca pra ver como ela vai ficar quando for criança. Que eu usei preset, né? E geralmente começa a aparecer... Na Sakura, geralmente começa a aparecer preset. Quando a pessoa... Quando o bebê fica criança, né? Acho que ela aprendeu. Fez um totôzinho ali. Vamos ver como ficou? Eu acho que eu vou dar um banho nela, gente. Pra ela ficar cheirosinha. Como se ela tivesse feito um cocôzinho. A gente deu um banho nela. E eu vou colocar ela pra dormir e ler. Ai, Sakura, você vai ter que aguentar, amiga. Por favor. A Sakura deu uma engordada, né, pessoal? Tá bem encorpada. É, né? O corpo muda depois de uma gravidez na maioria das mulheres. Então tá aí a explicação. Eu ouvi como as pessoas tinham falado, né? Eu quero ler pra ela. Ler pra bebê antes de dormir. Eu sei que você tá podre, amiga. Mas hoje a gente tá sendo uma boa mãe. Ai, de alguém dizer que eu não tô sendo... Que eu não tô sendo. Que a Sakura não tá sendo uma boa mãe. Porque a gente tá sendo. A gente tá fazendo o nosso melhor. Hoje fizemos o dia todo pra Sayuri. A Sakura morrendo de sono e vai ler. Olha só, coitada, gente. Não sabe se desmaia, se ela vai dormir. Ainda bem que os bebês dormem bem rapidinho, né? Ai, gente, que lindo. Esse janelão aqui no quarto da Sayuri. Aqui era uma mesa e tal. Mas, gente, que lindo. Ficou muito legal pra um quarto, né? Coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Mas sempre deixar fechada, né? A cortina, porque alguém passa e já vê. Sabe o que eu queria fazer também? Dar uma voltinha com a Lully, gente. Nós não damos... Ah, já dormiu. Já dormiu. Eita. Queria muito dar uma voltinha com a Lully. Eu vou tentar nem que ela desmaie. Eu sei que vocês vão me xingar. Ah, Bruna, não cuida da Sakura. Meu Deus do céu, ela tá com uma fome do cão. É, vai ter que ficar pro próximo episódio, a voltinha. Deixa eu só encher aqui a tigela pra eu me sentir menos mal. Porque ela tá muito mal, gente. Ela tá até com fome. Meu Deus, não sabia que ela tava com fome. Será que eu trouxe o prato que ela fez pra eu deixar ali? Achei que eu tinha trazido, mas eu não trouxe. Então, vou pegar sobras. Vou pegar sobras. Ah, pessoal, inclusive, vou fazer um convite pra vocês. Hoje eu vou fazer live lá naquela plataforma que é inimiga dos shorts. Digamos assim, a concorrente dos shorts. Sabe shorts aqui do YouTube? Vídeos curtos? Então, aquela que a gente entra e fica horas assim, viciadinhos, eu vou tentar fazer por lá. Então, espero vocês lá. E também na roxinha, tá? Vou tentar fazer ao mesmo tempo. Não sei se vai dar certo. Mas, então, espero vocês lá, beleza? E é isso aí. Gente, sete e meia, sete horas por aí vai começar. Então, vai ser um teste, tá? Não quer dizer que vai ter sempre. Vai ser um teste pra ver se eu consigo, se dá certo. E é isso aí, galera. Como que tá aqui? Oxe, acordou por quê? Acordou por quê? Por causa que a Lully fica latindo. Ela acordou latindo também, socorro. Que engraçadinha. Lully, para. Vou dar a lição sobre acordar. Ela foi acordar. Meu Deus. E a Sakura aqui, ó, morrendo de sono. Ela vai desmaiar, gente. Eu tô vendo. Não lava, amiga. Não lava. Só não lava. Por favor. Por favor, não lava. Não lava. Isso. Isso. Gente, ela vai desmaiar. Eu tenho certeza. Lully, por favor. Para. Não é pra acordar os outros. Ainda mais bebê. Pode acordar a Sakura, mas a bebê não. Por favor. Ó, diminuiu ali. Eita. Vou pedir pra fazer as necessidades. E vou dormir, gente. Não tem como. A gente precisa dormir. Ela tá muito mal. Eu queria até fazer mais coisas, mas o dia só tem 24 horas. E no The Sims passar muito mais rápido, né? Então fica mais difícil. Antes dela dormir, na verdade, eu vou mandar um SMS bem... Boa noite, amor. Sabe? Uma coisa bem romântica. A Sakura tá trazendo esse lado romântico dela novamente para a vida. Então ela vai ser assim, né? Ai, que fofa. Ai, tô feliz. Agora ela tem namorado. Gente, eu juro que eu não sei da onde que eu baixei esse default. Tenho que encontrar, porque eu não sei. Eu não sei. Às vezes eu baixei coisa dos amigos, sabe? E veio. Às vezes foi isso. Bom, boa noite a todo mundo. Tchau, Yuri. Ela não é mais solteira. Não é mesmo. Agora ela está namorando. Ela tá entediada. Precisa de diversão. Poxa, brincou o dia inteiro com sua filha. Não foi suficiente, sua bruxa? É brincadeira. Ai, até a Lully tá dormindo. Ai, que fofo. Todo mundo dormindo. Ai, gente. Não aguento. A Lully é muito fofa. Talvez o Zeca volte pra cá, né? Pra casa. E vamos ter dois cachorrinhos. Só preciso que vocês me falem aí se vocês querem ou não. Pessoal, não esqueçam aí da promoção da Instant Gaming. O link tá na descrição. E também quem puder comparecer lá na live, que eu já expliquei pra vocês. Eu espero vocês lá. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Eu vou indo nessa e tchau.